Você já esmagou uma barata sem pensar duas vezes? Pois saiba que isso pode ser um grande erro. O que acontece depois pode te surpreender. E talvez te faça repensar suas ações. Aqui no Factos e Olhar Curioso, trazemos curiosidades que vão te deixar de queixo caído. E no vídeo de hoje, você vai descobrir por que pisar em uma barata pode ser uma péssima ideia e o que fazer no lugar disso. Então, antes que se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com mais pessoas. Fique até o final e descubra o que realmente devemos fazer. O grande erro de pisar em uma barata. É quase um reflexo. Você vê uma barata e já quer eliminá-la na hora. Mas você sabia que ao fazer isso, pode estar espalhando ainda mais problemas pela sua casa. E não, não estamos falando só de sujeira. Muitas espécies de baratas carregam ovos dentro do corpo. E quando você pisa nelas, esses ovos podem se espalhar pelo ambiente, aumentando a infestação. Além disso, algumas delas liberam substâncias que atraem ainda mais baratas. Sim, isso mesmo. Ao esmagá-las, você pode estar chamando outras sem saber. E tem mais. As baratas são conhecidas por carregarem bactérias e vírus perigosos, que podem ser liberados ao serem esmagadas, contaminando superfícies e até alimentos. E se você acha que jogá-las no ralo resolve, cuidado, elas podem sobreviver por um tempo e até voltar. Qual é o melhor jeito de se livrar delas? Use armadilhas, venenos específicos e mantenha sua casa sempre limpa e livre de restos de comida. Por que as baratas são tão resistentes? Você já se perguntou por que as baratas parecem ser indestrutíveis? Pois bem, esses insetos existem há milhões de anos e sobreviveram a mudanças extremas no planeta. Elas conseguem viver sem comida por um mês inteiro e até sem água por uma semana. Algumas espécies podem segurar a respiração por 40 minutos e até sobreviver à radiação que seria fatal para um ser humano. Isso explica por que eliminar uma barata não é tão simples quanto parecem. E tem mais. Se você acha que cortar a cabeça de uma barata é o fim dela, pense de novo. Elas podem sobreviver por semanas sem a cabeça, já que respiram pelos espiráculos ao longo do corpo. Além disso, possuem um sistema nervoso descentralizado, o que significa que ainda podem reagir a estímulos mesmo sem o cérebro. E não para por aí. Baratas também se adaptam rapidamente a venenos, desenvolvendo resistência a muitos pesticidas comuns. Isso faz delas verdadeiras mestres da sobrevivência. O que fazer ao invés de pisar nelas? Então, qual a melhor forma de lidar com essas intrusas sem piorar a situação? Aqui vão algumas dicas eficazes. 1. Evite esmagar. Se precisar eliminá-las, prefira métodos que não espalhem os ovos. 2. Use armadilhas naturais. Misturas como bicarbonato e açúcar podem ser eficazes. 3. Mantenha sua casa limpa. Restos de comida e umidade atraem baratas. 4. Feche frestas e ralos. Elas entram por qualquer abertura minúscula. Se a infestação for grande, chame profissionais. Isso evita problemas futuros. 6. Aposte em repelentes naturais. Folhas de louro, cravo da índia e até óleo de hortelã ajudam a afastá-las sem usar produtos químicos. 7. Use gel inseticida ao invés de sprays. O gel atrai as baratas e elimina toda a colônia de forma mais eficaz e duradoura. 8. Nunca deixe lixo acumulado. Sacos abertos e restos de comida no lixo são um convite para uma infestação. Seguindo essas dicas, você mantém sua casa livre dessas visitantes indesejadas sem espalhar ainda mais o problema. Curiosidades surpreendentes sobre as baratas. Agora, algumas curiosidades que vão te deixar impressionado. 1. Sobreviventes do tempo. As baratas existem há mais de 300 milhões de anos. o que significa que elas estavam aqui antes mesmo dos dinossauros. 2. Supervelocidade. Elas podem correr até 5,4 km por hora, o que é incrivelmente rápido para um inseto do tamanho delas. 3. Antenas superpoderosas. As baratas têm antenas extremamente sensíveis, que funcionam como sensores de movimento, permitindo que sintam a aproximação de qualquer ameaça antes mesmo de serem vistas. 4. Sobrevivência extrema. Elas podem sobreviver por semanas sem comida e até uma semana sem água, o que as torna incrivelmente adaptáveis. 5. Sem cabeça. Sem problemas. Algumas espécies podem viver até 9 dias sem a cabeça, pois sua respiração ocorre pelos espiráculos no corpo. 6. Resistência a venenos. Elas desenvolvem resistência rapidamente a inseticidas, tornando difícil o controle com produtos químicos comuns. 7. Elas congelam e voltam à vida. Em temperaturas muito baixas, entram em um estado de dormência e podem voltar ao normal quando aquecidas. 8. Memória impressionante. Estudos mostram que algumas baratas podem até aprender com a experiência, lembrando de locais onde encontraram comida ou perigo. 9. Respiração diferente. Elas podem prender a respiração por até 40 minutos, o que as ajuda a sobreviver em ambientes com pouca ventilação ou até dentro de água por um tempo. 10. Radar natural. Conseguem detectar vibrações mínimas no solo e no ar, antecipando qualquer movimento próximo. 11. Comunicação secreta. As baratas liberam feromônios que servem como mensagens químicas para guiar outras baratas até fontes de alimento e locais seguros. 12. Defesas químicas. Algumas espécies conseguem liberar substâncias tóxicas para afastar predadores. 13. Resistência à radiação. Elas podem suportar doses de radiação muito superiores às letais para humanos. 14. Baratas voadoras. Nem todas voam, mas as que conseguem têm um voo irregular, aproveitando correntes de ar para se moverem rapidamente. 15. O ciclo de vida. Uma barata pode botar entre 10 e 50 ovos de uma vez, e algumas espécies chegam a produzir até 300 ovos durante a vida. 16. Vivendo nas sombras. Elas preferem ambientes escuros e abafados, por isso aparecem mais à noite. 17. Baratas gigantes. A maior espécie de barata do mundo, a megaloblata longipênis, pode ter uma envergadura de asas de 20 centímetros. 18. Carnívoras quando necessário. Embora prefiram restos de comida, em casos extremos, algumas podem se alimentar de outros insetos e até mesmo de baratas menores. 19. Existem baratas limpas. Algumas espécies vivem em florestas e não carregam as mesmas bactérias das baratas urbanas. 20. Inimigos naturais. Lagartixas, sapos, pássaros e até algumas espécies de vespas são predadores naturais das baratas. Agora que você sabe disso, nunca mais verá uma barata da mesma forma. Então, compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessas informações e deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário aqui e até a próxima!